Olá, eu sou Marcia Eliane, psicóloga. O uso excessivo das telas pode causar, sim, o esgotamento emocional, principalmente pelo excesso de informação, pelas questões das comparações que fazemos ao vermos imagens, corpos, pessoas de sucesso e nos questionamos eu não estou assim, eu não consigo atingir o que aquela pessoa atingiu, eu não consigo fazer a viagem que aquela pessoa fez, eu não consigo atingir o cargo, o sucesso profissional que ele atingiu ou que ela atingiu, isso vai gerando uma comparação, uma autocrítica, vai fazer com que a gente se sinta de ter que produzir mais, fazer mais, enfim, acaba a gente não, você não olha para si, você não entende o que você realmente quer, o que você deseja e qual a sua vontade? Sua vontade é ter tudo aquilo que está sendo exposto nas telas, ou a sua vontade é se descobrir para entender o que é importante para você, cuidado com a comparação, cuidado com a validação, cuidado com o excesso de telas, tanto dessa questão das comparações, quanto da própria questão física mesmo, que prejudica a sua coluna, a tua vista e são outras questões mais, vamos viver a realidade e a realidade que podemos viver e que nos faz bem, não a realidade ditada pelas mídias sociais.